A festa hoje tem aí como tema os anos 70 80 e 90 quer dizer, aos poucos você foi tendo que agregar novas décadas, não só os anos 70 né Boca? Tudo né, 70 80 e 90. Flashback Exatamente. Fala um pouquinho, você que não viveu os anos 70 como é que você começou a tocar anos 70? Os anos 70 você tinha 5 anos de idade ou menos até como é que você incorporou isso no teu repertório, nas suas festas? Como é que você teve esse encontro com os anos 70? Bom, esse encontro comigo com os anos 70, eu comecei a ouvir rádio quando era criança né, então, bem pequeno então, a gente vai guardando, vai guardando a nossa memória aqui vai guardando, vai guardando, vai guardando e hoje, eu virei um amante dos anos 70, 80 e 90 e eu tento aplicar o que eu ouvi quando era criança, era o que eu ouvia né, hoje no lado profissional O melhor dos anos 70 o que que é pra você? B.G., Gloria Gagnon, Sylvester, Patrick Hernandes, Abba muita coisa, uma afinidade tudo que vocês vão ver hoje E nos anos 80, o que que você tava fazendo por volta de 1984, boca mais ou menos? O que que tocava nessa época? Eu tava indo pro Canecão tava indo lá, curtindo Noel muita coisa Company B Michael Jackson Michael Jackson também você é fã no Minuto, eu tô sabendo também e muita coisa, né Rádio Recreio, né Ah, ele sabe das coisas Anos 90 o que é que você estava ouvindo em 94, 95? Eu tava ouvindo Gala Gala, muita coisa Muito bem Então, hoje é dia de anos 70, 80 e 90 é a festa do Boca nós vamos mostrar as imagens pra vocês e ele precisa só recordar uma coisa que a TV nasceu na vida dele de uma brincadeira, né Junto com você Junto com o programa Clipe Legal, você lembra? Foi uma brincadeira Você tem imagem do Clipe Legal? Eu tenho guardado Você sabe que tem muita gente que não faz ideia que em 2000, 2001 a gente já tava fazendo televisão Você sabe Tem gente que olha o Boca hoje na TV e fala Ah, quem é esse cara aí? Vamos mostrar imagens do Clipe Legal? Só mostrar Vamos aí É isso aí, galera Voltando para o segundo bloco Com um grande sucesso de videoclip pra vocês Quem gosta de rock Você curte o rock? É com você, Paulinho Levanta o som Antes de tudo dá uma prestigiada no Luizinho, né Você conhece ele como Luizinho? Nosso amigo Luizinho O Boca vai pro resto do povo de Mogi Do pessoal mais de agora, né Luizinho Lembra do Luizinho? Lembro, lembro Nosso amigo de infância agora A gente todo ano tá aqui Todo ano prestigia porque não dá mais pra mim e pra Patrícia irmos na Black Night que agora essa moçada a idade é menor A gente veio nessa festa Cadê a coleira? Cadê? Já está encolerado Tá aqui Bom, e a gente continuou a gente tá fazendo aí uma enquete perguntando pras pessoas sobre, claro música dos anos 70 80 e 90 Fernando Sérgio vou ficar nos 80 Vamos conversar com a turma aqui Não, não, não dá tempo Não dá tempo A TV está querendo ouvir você Quem é você? Eu? Eu tô disfarçando aqui pra ninguém saber quem eu sou Entendeu? Mas qual o seu nome disfarçado? Não Pode ser Calbi James Brown James Brown Calbi Peixoto, ótima Coloca imagens do Calbi Peixoto Vê se é parecido Separados no nascimento É Mas o meu irmão tá ali, ó Você viu? O irmão? Chama o irmão dele Chama o irmão dele Chama o irmão dele A produção tá dormindo Chama o irmão dele Vem cá, falando sério O que é que te motiva a vir nessa festa do DJ Boca? Bom, o Boca eu já conheço há algum tempo, né? Quando ele tinha a rádio Garota Ela trabalhava na rádio Garota Então Já vem de um tempão Já é fã antigo, né? E o legal é porque o Boca sempre tem aquela seleção de músicas bacanas Que todo mundo gosta Então Pra você dançar e curtir Vale a pena Festa boa Festa boa Promete, né? Cadê o fã? Hã? Cadê o meu irmão? Sumiu, irmão Sumiu, não foi mal Não foi mal Vamos continuar conversando Com a moçada Vindo aqui pro Vila Santista Dançar, dançar e dançar Hoje é uma festa Música Música Legenda por Sônia Ruberti